Pense nisso e viva bem Oferecimento Igreja Presbiteriana de Vicente de Carvalho Olá gente boa, tudo bem? A minha vontade é que você seja tremendamente abençoado por Deus Mas talvez você está vivendo um momento difícil Talvez você está vivendo um momento de dificuldade Assim como o profeta Elias viveu Elias entrou em um momento de depressão Ele fugiu, ele foi para longe de todos Ele queria sumir, ele pediu adeus a morte Eu quero te dizer uma coisa, uma verdade Talvez você está vivendo um momento muito difícil E você está vivendo uma depressão A depressão ela traz desânimo Ela nos leva a ficar desanimados Sem vontade de fazer nada A única vontade é de ficar deitado De sumir ou de morrer A depressão leva você a perder o senso da sua vocação Você deixa de fazer o que Deus te chamou para fazer Você deixa de trabalhar, de produzir Você deixa de viver quando você está deprimido Mas eu quero te ensinar em nome de Jesus A experimentar a cura de Deus Em minha depressão Deus é a melhor pessoa para curar a alma do ser humano E Deus curou a alma, o coração A depressão de Elias Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você Descanse em Deus Aprenda a descansar em Deus Quando Deus enviou um anjo a Elias Deus fez com que ele comesse e dormisse Aprenda a descansar no Senhor Aprenda a confiar em Deus Descanse, acredite no poder miraculoso de Deus Alimente-se em nome de Jesus com as verdades de Deus Com a palavra de Deus que é alimento para a alma Que traz alegria, alento e esperança ao seu coração Encha, encha a sua alma Da palavra de esperança de um Deus que salva De um Deus que se encarnou E está aqui disposto a te abençoar Que em nome de Jesus Você possa vencer a depressão E viver alegre e feliz Na certeza que com Cristo Tudo é melhor E ele no barco O barco no afundo Deus te abençoe Em nome de Jesus